Após promessas de que teria um regime menos rigoroso, o Talibã ordenou que a lei islâmica seja plenamente aplicada no Afeganistão. O regime fundamentalista retornou ao poder no país em agosto de 2021, quando o exército americano foi retirado. O líder supremo do Talibã no Afeganistão ordenou que os juízes apliquem plenamente a lei islâmica. Um porta-voz do movimento detalhou que isso inclui execuções públicas, apedrejamento, chicotadas e amputação como punição para os ladrões. Em um tweet, o porta-voz do Talibã, Zabirullah Mujahid, indicou que a ordem obrigatória foi emitida pelo líder supremo do Talibã, Ribatullah Akinzada, após uma reunião com os juízes. O líder, que não é filmado ou fotografado em público desde que o Talibã retomou o poder em agosto de 2021, governa o Afeganistão por decreto a partir de Kandahar, uma cidade no sul do país que é berço do movimento fundamentalista. Na lista de crimes estão adultério e falsas acusações envolvendo este delito, consumo de álcool, roubo, apostasia e rebelião, Vídeos e fotos de chicotadas em pessoas acusadas de diversas infrações nas ruas por membros do Talibã inundaram as redes sociais nos últimos meses. Em seu retorno ao poder, os Talibãs prometeram flexibilizar a aplicação da Sharia, mas rapidamente retomaram uma interpretação rigorosa do Islã. Na semana passada, o Talibã anunciou a proibição da entrada de mulheres em parques, academias e banheiros públicos. Amém.